assim, a minha recomendação é olha pros números, olha pro resultado fiz uma entrevista não fui bem, por quê? tenta puxar essa lição não depende do feedback que vão te dar não puxa o feedback o teu feedback, o que você sentiu que foi bem o que você sentiu que podia ser melhor faltou explicar alguma coisa, o que faltou no encantamento é uma negociação a negociação você precisa ter um primeiro contato com o entrevistador, olho no olho sorriso aquele primeiro contato conexão com ele depois isso daí é aí vai entrar na parte das perguntas, de um lado pro outro você também pergunta coisas sobre a empresa, só ouvir responder perguntas não mostra que você tem interesse na empresa se prepara pra vaga vai lá e pra assistência eu vou fazer uma entrevista sei lá, no Banco X tá entra no LinkedIn do Banco X vê o que o que os caras estão fazendo as notícias se está tendo algum tipo de informação pública de algum produto deles participa de alguma comunidade os caras que mais trabalham ali dentro dá uma olhadinha no CTO, CIO o que os caras estão postando acompanhando porque vai ser mais fácil você conectar isso é estratégia na hora que você vai fazer a sua entrevista você já sabe o que o Banco X está fazendo buscando o que o CTO, o CIO estão curtindo na cara de pau pede conexão pro cara entendeu? pede conexão entra lá ah, mas eu não conheço talvez fale não cara, você é o sim vai com o pensamento de eu tô pedindo conexão aqui e tal eu falo pô, admiro o seu trabalho pra caramba eu vejo que você trabalha numa empresa top queria te seguir acompanhar seus conteúdos mexe com o ego do outro lado né eu sou um desenvolvedor e tal curti demais a empresa e tal imagino que pudesse ser fantástico ser conectado contigo manda lá mensagem certamente vai aceitar se não aceitar tudo bem tenta conectar com sete, oito pessoas ali umas cinco você vai conseguir quatro já vai dar pra ter uma visibilidade do que é empresa entendeu? então de novo isso é estratégia